Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do machado a folha e se o fogo a dente Se nessa terra tudo que se planta tá O que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta tá O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo frutos Sem saber o que aguentar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém brincar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Estão levando a loucura Obrigado.